Eu ia deixar pra mostrar só quando, como eu falei, quando tivesse com tudo limpo, terminei de desmontar a porta aqui, mas resolvi mostrar antes aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como é que tá. Então, como não deveria e não poderia deixar de ser máquina do vidro aqui, deixa eu levantar, máquina do vidro aqui, lá é o mecanismo da maçaneta, então tá toda ela como poderia deixar de ser lambuzada de graxa, sem problemas, uma nivelinha lá, só que essa travessa que passa aqui ó, que a gente puxa pra abrir aqui o mecanismo da fechadura, e aqui tá o mecanismo em si, bastante sujo, explica porque que às vezes dá pra sentir ele dando uma agarradinha na hora de abrir, e mesmo pra fechar, sem dúvida esse tanto de sujeira aqui que tem nele, muita terra, isso aqui influencia aí. Então, o que eu vou fazer, guardar tudo isso aqui, identificar, colocar num saquinho esses parafusos pra eu não esquecer depois, por mais que eu vá trocar eles, eu quero saber qual é qual, de que porta, né, pra ter um registro melhor. E aqui a porta tá, então, desmontada e pronta pra começar os serviços, aqui no caso, eu vou começar fazendo um lixamento, só pra ver como é que tá aí o detalhe, pra mim conseguir decidir se eu vou partir depois pra um jato de areia, ou se eu vou lixar, nivelar e pintar. Então, só pra mostrar pra vocês aí, isso aqui é o que, mecanismos internos das portas, das duas aí. A ideia agora é limpar todos eles aí, na verdade, da máquina do vidro pra cá, né, porque as borrachas, eu vou trocar elas, mesmo que elas ainda sejam originais, mas não adianta querer manter o original com ferrugem ou com desgastado de uma forma que não tá tendo a função que deveria. Então, vou, não vou jogar fora elas por enquanto, pode ser que eu ache alguma utilidade ainda, mas, enfim, eu vou trocar todas as borrachas aí das portas, e aqui, a parte de mecanismos, eu vou limpar tudo, vou dar um banho com gasolina, alguma coisa assim, passar um pincel pra conseguir tirar toda essa terra, essa graxa, e ter uma ideia melhor de como que tá todos eles. Separei algumas peças aqui, então, que eu vou mandar pra zincagem. Tentei dar uma limpada nelas aí, mas já tá bem desgastado, bem marcado ali o zinco. Então, pra aproveitar que eu tô fazendo essa função, vou aproveitar e vou mandar zincar. Aproveitei e tirei também ali da porta, né, daqui, aproveitei, já que eu vou mandar fazer, fechar esse conjunto aí, mandar fazer isso aí também, algumas travinhas, esses bracinhos aqui. Por hora, essas são as peças aí que eu vou mandar, depois eu digo como é que foi o valor, como é que funcionou aí esse processo. Continuando, então, voltei aqui só pra falar pra vocês aqui um drama que eu tive, meu Deus, foi de soltar essas dobradiças, especialmente essa dobradiça, na verdade, as outras foi tranquilo, razoavelmente tranquilo de soltar. Agora, essa aqui tava absurdamente encravada, não tinha jeito de sair, e eu tentei, como já fiz em outras situações, furar o parafuso, só que eu não sei que tipo de metal que é esse parafuso aqui, esse parafuso da porta, deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei que tipo de metal que é esse, mas o que eu sei é que foi difícil. Eu detonei aqui, essas brocas estão lisas já, essa aqui também. Enfim, estraguei algumas brocas aí pra conseguir soltar o parafuso, espero que vocês não tenham o mesmo problema, e talvez alguém vai rir de mim por eu ter tentado furar aqui esse parafuso pra tirar eles, mas posso dizer que normalmente é bem fácil de furar o parafuso e resolve bem rápido. Só que nesse caso aqui, tentei com talhadeira, bater no parafuso, usei uma chave de força ali, uma Philips maior, quebrou um desses soquetezinhos aqui, um bit, um bit desses de... Na verdade foram três bits Philips que quebraram, e um de ferro. Enfim, só voltei aqui pra mostrar pra vocês, então, certamente eu vou achar esse parafuso aqui inox pra voltar, pra que ele não enferruje novamente, e lá no carro eu vou dar uma boa tratada também, pra que não tenha mais ferrugem naquela parte, pelo menos. Vamos adiante. As portas aí eu mandei elas jatear junto com as peças da suspensão, porém quando elas voltaram, eu tinha combinado com o Guiz, o rapaz que faz o jato onde eu mandei fazer ali, que a gente tinha combinado em retirar todo o emborrachamento, toda essa camada que tinha aqui por dentro, a tinta aqui da porta, essa parte de baixo, porque eu queria ter certeza que não tinha nenhum tipo de ferrugem por baixo, ou que daqui a pouco... Eu queria ter uma noção de onde é que tinha massa, onde não tinha na porta, então eu devolvi lá pra ele, e ele, sem problema nenhum, fez o processo que a gente tinha conversado no início, fez aí o jateamento das duas portas, daí, tirou todo o restante, vocês lembram que tinha aquela camada aqui na porta, tipo uma manta, e tirei ela fora, porque eu quis garantir que não tinha nenhum tipo de ferrugem por trás, como estava entrando água aqui por cima, faz parte de entrar, e aqui também tinha uns pontinhos de ferrugem, quis garantir que não tivesse nenhuma água por trás aqui dessa manta, então eu pedi pra ele tirar o jatear, ficou alguma coisinha de cola e coisa da manta aqui, isso aqui eu vou tirar depois com tiner, e consegui ver aí, um ponto de jatear é que ele mostra realmente todas as imperfeições aí, da peça que estiver sendo mexida, no caso aqui da porta, no geral aqui a estrutura dela está muito boa, mesmo aqui, nessa parte aqui do lado, ela está muito boa também, pouquinha coisa de ferrugem atacou, mas depois eu vou passar uma massa pra encher tudo direitinho, mas o que eu consegui ver é que nessa parte de baixo aqui, deu uma estouradinha aí, alguns pontos de ferrugem, e a mesma coisa aqui bem, bem embaixo, aqui inclusive já foi feito um remendo, e eu vou ver o que eu vou fazer aqui, se eu vou levar em algum lugar pra fazer um, uma solda e tampar esses furos, mas é um, isso é um serviço que eu particularmente não sei quem que vai querer fazer isso pra mim, isso aí é bem difícil de achar algum chapeador que queira fazer, e que não queira cobrar o preço de uma Brasília, de uma Brasília aí, do LX, pra fazer esse tipo de serviço, que daí não me adianta também, como eu sei que se eu passar massa, aqui, por dentro, por dentro, enfim, preencher direitinho com massa, fizer todo o tratamento, vai durar por muitos anos isso, então eu estou bem na dúvida do que eu vou fazer, então, só pra dar uma, mostrar pra vocês como ficou, antes de eu seguir adiante, aproveitei, fiz tudo, aqui já estão uns, cajado, que nem um, amigo ali falou no, no vídeo explicou, como é que se chamava na região deles, então, chamo de quadro do vidro, quadro da porta, também jateados, as portas aqui, então, ficou bom, porque eu consegui ver bem, onde tinha os pontos de ferrugem, não vai ficar nada por baixo, eu não vou ter dúvida disso, e aqui do outro lado, aqui eu não, mandei, eu pedi pra ele não jatear, aqui eu só vou dar uma, uma boa lixada, uma nivelada, outra porta também, outra porta, a parte de baixo dela ali, tá inclusive melhor que essa aqui, tem alguma coisinha de ferrugem, vocês conseguem ver lá, certo, tem algum, alguns pontos, digamos assim, onde a ferrugem começou a pegar, mas não furou a lataria, não passou pra fora, foi, eu acho, achei bom fazer esse tipo de processo, pra realmente garantir, então daqui, próximo passo, vou aproveitar que eu vou, passar o, wash primer aqui, novamente, nas peças da suspensão, antes de pintar elas, e eu vou aproveitar, e vou passar aqui também, nessas peças, antes de começar, inclusive, com a passamassa, e coisa nesse sentido, seguindo nessa parte aqui, das portas, o carro ainda tá, logicamente, né, as portas tão aqui, o carro tá sem portas, não mandei ainda, fazer as encagens das peças, pretendo fazer ainda, mas não me preocupei, como, tem bastante coisa, pra ser feita ainda, com relação às portas, não me preocupei muito, com as encagens, pra ser sincero com vocês, e é isso aí, bom, já tem algum tempo, que saiu, o vídeo aqui, dos, frisinhos laterais, né, vocês estão aqui, dentro da Brasília, esperando, pra serem montados, estão os vidros, ali das portas, que vou dar uma boa, limpada neles, bastante diversão, bastante coisa, pela frente aí, Música 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 Música